Salve galera, Douglas Palette da Reco, mais um vídeo aí para o canal de Flash Day, a gente tá aqui, tá na bruxa, porque tem uma missão aqui, tá galera, se não me engano aqui, deixa eu ver como é que é, segunda semana, acho que é das tarefas aqui, premium, é, mate a bruxa aqui, cadê, cadê, com uma arma de combate corpo, corpo a corpo, tá galera, no caso a gente eliminar ela aí com a arma de corpo a corpo, tá, então é isso, tá, vamos chamar ela para cá, deixa eu ver onde que ela tá, ela já tá ali, deixa eu chamar ela para cá, tá, mano, só arrastar ela para cá, tá galera, e, opa, e ela meio que buga, fica dando voltas aqui, tá galera, até ela bugar, aí você atira, mano, essa arma é muito louca, tá, deixa eu usar a glockzinha aqui, opa, aí galera, show de bola, já chamou lá o, oxi, eu pensei que era, ah, vem o, esses aqui é facinho, tá galera, de boa, prontinho, eliminado, cadê ela, vem, a gente arrasta ela para cá de novo, tá, opa, Ah, tem os zumbis, ô caramba, deixa eu encher meu sangue aqui, opa, ela vai me bater, já elimina logo esses zumbizinhos, que eles são chatos para dedéu, tá, Ai, caramba, ela acabou me batendo por causa deles, teve uma enquete aí, tá galera, que, opa, ai caramba, usei o kit que eu coloquei, é, Qual que era o miniboss mais apelão, tá, mais difícil no caso, né, e todos votaram aí que era a bruxa, tá, a bruxa aí tá quase, tipo, 100%, tá galera, E não é tão difícil, não é difícil, tá galera, é só você fazer esse procedimento aqui, ó, 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 ela nem te vê, ela nem te acerta, tá, Você vai ali e fica de boa, ela bugadaça, tá, ai caramba, só não pode deixar ela chegar muito perto, ó lá, ó, Eu não posso esquecer que eu tenho que eliminar ela com arma branca também, aí, mano, ela tira, se tem uma porrada que ela dá, Que ela tira muito de vida, então, ó, deixa eu colocar aqui outra pistolinha, beleza, mano, esses lobos doentes aqui é mó de boa, tá, Dá pra você usar, deixa eu já eliminar logo esses aqui, que eles atrapalham pra dedéu, tá, opa, já tá vindo ela aqui, vamos lá, tomara que não dê tempo de acertar a gente, pronto, bugou, opa, beleza, ó lá, não fica na nossa frente, mano, Se não é fatal, tá, ó lá, travou a gente, pode deixar eles travar, tá, galera, ó, eles estão aqui propositalmente pra isso, tá, opa, ela vai bater de novo, E agora deu bastante, hein, beleza, vamos eliminar logo esses zumbis aqui, opa, bateu na gente, pronto, tem mais alguns aqui, pera aí, não bate na gente não, opa, tá, vamos eliminar logo esses zumbis, aí, beleza, só ficou a gente agora, tá, Opa, buguei um pouquinho, eita, aí, só esperar, tá, galera, começando a ficar com fome também, pera aí, ó, deixa eu colocar um facão aqui, tá, agora tá suave, tá, a gente vai eliminar ela no facão, Bom, deixa eu tirar mais um pouquinho de dano, aí, e, tarefa concluída, tá, galera, vamos ver se ela dropou aqui, dropou o osso, vamos ver aqui que a gente ganhou, tá, Ah, tarefas, olha lá, ó, eliminamos a bruxa, tá, galera, de boa, de boa mesmo, vamos ver, os prêmios aqui que veio, Tá, tá, olha, já veio um chapéuzinho aqui, galera, ó, vamos pegar a seguinte, beleza, vamos colocar aqui agora, cadê, ah, tá nas mensagens, Entrar aqui nas mensagens, cadê, esse aqui, ó, chapéu do pescador, tá, galera, então quando a gente for pescar, agora já tem um chapéu, tá, Ah, mano, deixa eu tirar aqui, ó, que aí dá pra ver melhor, tá, bem legal, tá, bem legal, vamos colocar a roupa de natal aqui, Que se der sorte, na hora que eu sair daqui do mapa, aparece o evento lá, tá, então é isso, tá, galera, de boa, matar a bruxa, Bem tranquilo mesmo, tá, comentem aí o que vocês acharam, isso aqui tá no porão da floresta de pinheiros, tá, galera, A área vermelha, tá, pra ver, cumprir algumas missões aqui, deixa eu colocar pra eliminar, acho que é 5 zumbis asquerosos, tá, galera, Vamos ver se a gente consegue encontrar 5 zumbis aqui, tá, parece que já tem um deitado aqui, ó, é, vou meter tiro mesmo, tá, Vou gastar essa pistolinha aqui, ah, já foi um, né, galera, vamos ver, então, se aparece mais outro, opa, tem um batendo ali na parede, Tem um deitado aqui, que eu já vi, tá, ó, vamos ver se ele vai se levantar, eu vou atirar com essa daqui, ó, vou queimar ele, tá, galera, ó, Deixa eu ver se vai ao sangue todo, não foi, então, eliminar com tiro, aqui parece que tá bem facinho, hein, esse aqui não vai levantar, não, Não levantou, tá, beleza, então, vamos abrir aqui, pra ver se tem alguma coisa, ah, tem um rastejante, esse aqui não é pra gente eliminar eles, tá, Mas, se a gente não eliminar ele, eliminará a gente, tá, galera, então, vamos ver o que tem aqui, mais nada, só com machadinha, eu tô sem machadinha aqui, tá, Mano, esses porões aqui, é, geralmente eles são um pouquinho difíceis, tá, ó, tem outro aqui que já levantou, beleza, mais um, Será que a gente vai conseguir eliminar, fazer, completar a missão aqui só neste porão, tá, galera, é, mais uma vez se saltando, tá, Olha, logo um peru aí, mano, é, eu vou pegar esses itens todos, tá, eu tô com uns itens aqui pra lá no evento, tá, de Natal, só que ele não aparece, galera, Mano, eu já fui já na bruxa, é, tô vindo aqui, e esse evento não aparece, tá, mano, tá, tá tenso, tá, eu tô querendo gravar lá, mas ele não vem, Nossa, tem um monte aqui, tá, peraí, deixa eu atacar fogo nesse, e nesse aqui também, tá, vou encher energia, Tarefa concluída, tá, galera, então de boa, mano, conseguimos aí, tá, é, ó, mais uma vez ressaltando, tá, galera, Se você tá chegando aí no canal através deste vídeo, já se inscreva aí, tá, que conteúdo aqui tem bastante de Last Day, Outros jogos aí também, tá, é, não vai dar pra eu pegar tudo aqui, mas tudo bem, deixa eu deixar isso aqui, é, vou pegar esse aqui, É, e deixa aí, tá, tipo, salve, bullet, tá, deixa um comentário aí no vídeo aí, pro YouTube, ele entender aí que você tá gostando do conteúdo, E sempre tá, é, notificando aí quando surgirem novos vídeos aqui do canal, tá, galera, então, beleza, vamos ver aqui, Mano, essa cola, eu tô com um monte de cola lá, hum, eu vou trocar a cola por essa fita, já que é o mesmo, tá, tipo, a mesma quantidade, Acho que é só isso, né, galera, a gente já cumpriu aqui o objetivo, vamos ver se chegou em alguma coisa, Aqui neles mesmo não vieram nada, tá, aqui na área vermelha eu pensei que ia tá mais difícil, mas tá bem fácil, tá, É, que esses porões são aleatórios, tá, tem uns que vem que são bem mais difíceis, beleza, tô precisando de polímero, tá, galera, Então, é, sempre bem-vindo, já tá quase chegando no finalzinho aí, é, vale lembrar que eu não comprei o passe, aquele que, Mano, é, de, que vem com 10 níveis, né, então, logo menos a gente tá com essa nova moto aqui, tá, galera, Tá com promoção aqui também, mas eu não vou comprar níveis, tá, galera, vou fazer aí tudo na raça, tá, Todas as missões, e eu espero você no próximo vídeo, tá, eu espero que apareça aí logo o evento de Natal Pra eu poder ir trazendo pra vocês, tá, eu fui lá duas vezes já, tá, é, então, eu não sei se vai mudar, assim, Muita coisa na terceira vez, tá, mas eu vou sair aqui do mapa e ver se ele aparece, tá, eu te espero lá, Tchau, tchau!